Tudo bom, Cris? Prazer, prazer. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Como é que foram aí as últimas semanas? Muito bem, graças a Deus. Produzindo bastante? Ou bastante. Eu tô vendo aqui a mesa cheia. É, a Páscoa tá todo vapor agora. Lindos trabalhos. E a gente tem que aproveitar essas datas comemorativas, né? O artesanato, ele é uma época que sai muito. Quem faz pra vender, compensa. É, tem que aproveitar e fazer bem antes, senão não dá tempo, né? Então, estamos na correria já. Legal. Hoje, o que você trouxe pra gente? Vamos fazer esses coelhinhos com o pote de vidro, né? Dá pra reaproveitar? Dá, dá. Dá pra você aproveitar os potes que você já tem, dá pra encher de bastante bala, um bombom e tal. Durei. Deixar bem. Aqui a gente tem algumas versões. E aí, você de casa pode usar um pote maior ou menor. As peças são em madeira, NDF, né? Isso. E aí você cola, pode ser num pote de vidro, pode ser mesmo numa latinha, né? Aproveitar pra reciclar, uma latinha maior. Também. Uma caixinha e tal. Tem várias opções. Adorei. Dicas, então, de pintura no nosso coelhinho, Cris. Então, vamos começar. Primeira coisa, sempre a base, né? Que eu uso o Pérola, tá? Que é uma tinta, assim, uma cor neutra, que já dá pra gente trabalhar o fundo. Então, a gente passa uma demão do Pérola, depois, lixa, principalmente aqui, né? Nas laterais, onde fica a madeira bem áspera. E aí, uma segunda mão, uma segunda demão, sempre usando o rolinho. Tá. Pra ele poder dar uma textura e ficar a pintura bem uniforme, tá? Bom, depois, feito isso, a gente vai fazer o quê? Percebe que ele tem uma textura, tá? Então, como que a gente consegue isso? Tem um segredinho aqui. Então, o que a gente faz? Primeiro, hidrata o pincel. Eu vou até inverter, pôr os pincéis no final, só pra ficar mais pertinho. Aí, pronto. Isso mesmo. Tirar daqui. Fica mais fácil pra você. Então, o que a gente faz? Então, a gente mistura o gel pra matizar, que é um produto que ele retarda a secagem. Então, ele vai deixar a tinta mais própria pra gente trabalhar, principalmente no calor, né? É complicado. Então, ela não vai ficar aguada. Ela vai ficar só com uma consistência um pouquinho mais líquida, sem ficar aguada, e vai demorar um pouquinho mais pra secar. Então, carregamos a tinta aqui e vamos aplicar, já aproveitando e fazendo uma texturinha aqui, ó. Já vai dando um efeito. Pode até passar por cima de tudo, que não tem problema. Depois ele corte. Ok, ó. E toda a peça. Sem deixar muito excesso. Então, ele já vai ficando um efeito, uma texturinha, né? Depois eu vou pegar uma trincha, né? Que é um pincel um pouquinho mais firme, ó. Trincha de verniz, de vernizar a porta mesmo. E a gente vem empurrando essa tinta, ó. Não é bater, não é bater, é empurrar pra manter essa textura. Tá? Então, os coelhinhos, geralmente eu faço isso. Um efeito bacana, né? É, ele fica diferente. E tá pronto. Não preciso lixar, não preciso fazer mais nada. Assim, com relação à pintura, tá? Aí, a gente já vai para os detalhes, né? Vamos fazer essa parte aqui das orelhas, tal. E já vamos... Vou virar aqui pra vocês verem o que eu já fiz. Tá? A gente já deu uma adiantadinha. Então, vou mostrar aqui como fazer essa parte do olho e preencher aqui as orelhas, tá? Vamos lá. Então, um pincel. Pode ser aqui um pincel redondo. Vamos sempre hidratar. E já vamos deixar um pincelzinho menor aqui, um jeito, que é pra fazer os detalhes. Então, vamos preencher os olhos e aqui o focinho, uma única demão de tinta. Um pouquinho do azul. O olho, eu sempre faço assim, ou branco, azul e preto, ou branco, marrom e preto, pra dar uma cor mais... Enquanto a Cris vai separando as tintas, eu queria aproveitar, gente, mandar um beijo muito especial. A gente sempre cita os nomes de algumas arteiras e teve um telespectador que deixou um recadinho lá no Face e a gente lê tudo. Sim, viu? O Saulo, xará, inclusive do nosso diretor de imagens, o Saulo lá de Minas Gerais. Tati, você só manda beijo pras arteiras. Os arteiros também estão acompanhando. Saulo, obrigada pela audiência. De fato, muitos homens acompanham e prestigiam a nossa programação, o que nos deixa ainda mais felizes. Então, um beijo, viu, Saulo, pra você. E pra todo mundo desse estado que é lindo, pomo acolhedor demais, né, mineiro. É verdade. Gente, olha, excepcional. Bem, sim. Obrigada, viu, Saulo? Então, olha, carreguei aqui com o preto, esse pincel redondo. E vou aqui, ó, preencher os olhos. Preenchi bem essa parte. Aí posso mudar de pincel pra poder me ajudar no detalhe, né? Preenciar um pouquinho mais firme. Aí a parte em azul. Então, essa parte vão ser duas demãos de tinta, que é pra fechar bem. É a única parte que vão ser duas ou três demãos. Tá. Só pra cobrir bem. E depois o branco. O branco, sim, te demora um pouquinho mais pra cobrir. Aí você vai, né, passar mais outra demão. E aqui, no caso do focinho e aqui da orelha, esse vermelho um pouquinho mais suave. Então, a Páscoa perde uns tons um pouquinho mais claros, né? Nada de muito cheguei. O Natal, geralmente, é mais alegre, né? Mas a Páscoa é um pouquinho mais suave. Isso é bonito, né? Lembra um pouco um barro, uma... Goiaba? É goiaba. Goiaba. É, eu acabei batizando o nome. Bom, aí depois de seco, nessa parte do focinho e da orelha, a gente vai lixar. Uma lixa 220, que é uma lixa fina. Então, olha. Lembra da textura do rolinho? Ele vai ficando granulado, tá vendo? Olha. Eu lixei. Lixei aqui. Só essa parte que eu lixo. O restante vai ficar a cor fechada, vamos dizer. Aí, na sequência, olha, eu já adiantei aqui um pouquinho, que eu fiz essas listas com um pincel um pouquinho, assim, mais fino, mais chato, né? Um pincel chato. Aí, a gente vai usar uma cor um pouquinho mais forte. Um goiaba, um amora, que é um pouquinho mais escuro, né? Aí, a gente vai dar uma guardinha nela. Aqui eu já fiz. Sempre uma dica. Começa pelo centro e depois você posiciona as outras. Isso é mais fácil pra você poder se posicionar, pra não ficar uma mais perto, outra mais longe. Então, o centro, depois as outras duas. Depois de seco, você cruza. Tá? Cruzou. E aí, vamos fazer as sombras. Eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar só essa pausa. Sim. Então, Cris, a gente vai pro intervalo rapidinho, no próximo bloco da dica de luz, sombra e a decoração aí, final do nosso pote de vidro, tema Páscoa. Enquanto isso, olha só, gente, e observe com atenção os detalhes, peças lindas, que sirva de inspiração pra você de casa produzir muito e fazer sucesso na próxima Páscoa. Eu volto em instantes, continuem sintonizados. E aí, vamos lá.